E aí galera, olha só, eu vi passando aqui agora pessoal, eu vi um passinho do Pedro, aqui é conhecido como um passo preto, sabe, aqui ó, olha aqui galera, entendeu, ó, dá pra ver o bichinho aí ó, tá aqui no meio da BR aqui ó, entendeu, ó, então eu vou salvar ele aqui, eu vou tirar ele aqui, eu acho que aqui foi que ele ia, tá até cansado Acho que ele ia voando galera, e aí deve ter batido em algum carro, né, entendeu Vou tirar esse bichinho daqui Vou colocar ele ali pra ver se ele, se ele escapa, né, ó, tá vendo galera, ó, olha só, tirar o bichinho daqui no meio Entendeu galera, ó, é o passo preto Mesmo assim galera, vou botar ele aqui galera Vou colocar ele aqui no local mais Vou colocar ele nessa levada aqui, ó Ó galera aqui ó, vou deixar ele aqui, né, ele se recupera aí O pessoal, eu botei ele aqui, né, e aí eu acredito que ele se recupera aqui, né, como só não tá muito quente, entendeu Turno, ó, bichinho aí galera Só Bonar aqui ó, né, ó galera é isso aí galera você que tá chegando no canal e se inscreva aí pessoal ajuda aí entendeu esse é aquele que tá cantando ali ó e aqui não chama tizil né galera o pessoal conhece mais aqui como tizil aquele que fica pulando né nas estacas e o passo preto que a galera tem um pardal preto que é grande mas esse aqui galera é aquele que fica pulando na chave chama tizil